Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu havia prometido pra mim mesma que eu não faria mais vídeos relacionados a estrias. Mas, acontece que daí isso sai fora da minha proposta com o canal, que é relatar aqui coisinhas que eu faço. E eu acho que é uma dica bem legal pra eu passar pras pessoas pra tentar ajudar. Porque estria é sempre um assunto tão polêmico, barulho aqui fora. Estria sempre é um assunto tão polêmico, sabe? E divide muito as opiniões. Mas isso é normal, né? E a gente precisa respeitar a opinião de cada pessoa. O que que acontece? Vocês sabem que na parte do inverno eu sempre uso o Dermaholler, né? Ou no corpo, no rosto também. E aí, o ano passado, pelo inverno todo, eu usei o Dermaholler nas estrias, que eram na parte de cima da coxa e também no bumbum. Bem na parte de cima também, logo que sai ali da região lombar, sabe? Então, ali eu apliquei o Dermaholler e aí eu apliquei também a colagenase e também usei óleo Dersane, usei também Vitanol, enfim. Tudo isso tem vídeo, tá tudo registrado aqui no canal. As minhas estrias, elas eram brancas, ralas finas. Elas eram superficiais. Aí, com tudo isso que eu fiz, Dermaholler, Vitanol, tudo isso, eu consegui amenizar quase que 100% das estrias. Eu fiquei realmente muito feliz. Eu tô muito satisfeita. Claro que agora, na parte do inverno, quando voltar o inverno, eu vou usar também o Dermaholler, porque eu acho que ainda precisa, sabe, de mais algumas rolagens. Aí, no verão, eu parei de usar o Dermaholler e aí chegou a hora de proteger a minha pele, né? De fazer com que as estrias não voltassem para essas regiões onde eu cuidei tanto. E aí, gente, em dezembro, se eu não me engano, final de dezembro, eu comecei a usar uma misturinha que, no início, eu achei que não ia dar muito certo, de repente, eu teria que mudar. Mas aí, hoje, eu fico super feliz que eu usei, porque deixou a minha pele extremamente hidratada. E a minha pele, hoje, ela está exatamente quando eu terminei com aquele ciclo, né, de Dermaholler. Ou seja, ela não saiu, as marquinhas de estrias que ainda ficaram, não saiu. Porque essa misturinha não é para tirar estrias, é só para proteger a pele, para que as estrias não voltem, não abram novas estrias. Como no período do verão, onde eu não faço Dermaholler, então eu preciso proteger a minha pele. É essa a intenção dessa misturinha, tá? Não vai tirar estrias, não vai, vai proteger. Então, a pessoa que quer proteger a sua pele, que quer prevenir estrias, eu acho que é uma bela dica e é uma dica relativamente barata. Então, vamos lá. Gente, eu comecei a usar esse produto aqui, Dove. É um creme preventivo de assaduras, ou creminho para assaduras, para bebê. É um creme que eu paguei R$13,00, comprei duas vezes já em cinco meses, mais ou menos, que eu estou usando. Paguei R$13,00, né, as vezes que eu comprei, e usei dois frasquinhos desse aqui. Esse aqui está quase no final. Então, esse creminho, ele tem todas aquelas propriedades para assadura, para cuidar da pele, para deixar uma pele extremamente hidratada. Ele também leva óxido de zinco, aquela coisa toda. Ele é um creme, gente, que assim, ó, não deixa a pele oleosa, mas ele é difícil de sumir totalmente, tá? E eu gostei, né, para esse fim aí, que eu falei de proteção da pele. Então, como que eu uso, né? Antes de dormir, eu aplico esse creminho aqui na região da coxa, na região do bumbum, e ele fica assim, branquinho mesmo, sabe? Aí, pela manhã, eu já não tenho mais nada. Eu gosto muito desse efeito aqui, quando o assunto é proteção ou prevenção de estrias, então, dá barulho. Eu gosto muito desse efeito de que o produto fica aqui, né? Eu não uso só ele, não, gente. Eu também misturo óleo de girassol, tá? É um óleo de girassol que eu uso, ele é manipulado. Óleo de girassol, hoje em dia, é muito fácil de encontrar. O meu óleo de girassol, ele leva lecetina de soja, leva vitamina E e leva vitamina A. É um frasquinho normal, porque é um produto manipulado, tá? Então, aqui, no rótulo, vem escrito o meu nome e vem escrito assim, óleo para escarras plus. Escarras, né, gente, ele é pra regeneração da pele, né, esse óleo. Então, ele tem poder, sim, de regenerar a pele, de cuidar dessa pele. Só que ele não vai tirar estrias, eu preciso deixar isso bem claro. Ele é para cuidar da pele, que é a intenção, né, a minha intenção. Então, aqui vem escrito somente isso que eu li, que é um óleo de girassol, tem lecetina de soja, vitamina A e vitamina E. A pessoa que não encontra, próximo à sua casa, que eu acho bem difícil, porque esse produto é fácil mesmo de encontrar. Óleo de girassol, com lecetina de soja, vitamina A, vitamina E. Mas, enfim, algumas pessoas já compram comigo esse produto, e aí, para quem deseja me procurar, para comprar comigo, eu vou deixar o meu contato aqui no vídeo, e aí a gente conversa. A intenção mesmo é passar a dica dessa misturinha que eu faço e que, para mim, protegeu super a pele, tá? Então, passei, né, na minha pele a pomadinha, e aí eu venho com o olhinho, gente, e passo por cima, assim, sem, sei lá, sem regras. Ah, não tá focando? Pronto. Sem regras, tá, gente? Só passo o olhinho por cima, ou às vezes eu misturo a pomadinha na mão, e misturo o óleo na mão, misturo os dois e passo também. Como eu falei para vocês, eu comprei, né? Não é propaganda, nada disso. E por que que eu não usei a Bepantol? Porque eu achei este aqui mais eficaz na hidratação da pele. E ele fica menos oleoso também, ele fica, assim, grossinho na pele, mas ele não fica oleoso. E como a minha intenção é deixar essa oleosidade por conta, né, do óleo de girassol, então, vai ficar muito melecado, não iria dar certo. Então, o vídeo foi esse, e eu espero muito que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.